Olá! Tem tempo que a gente não conversa assim, né? Tete a tete. Então, bem-vindos a um vlog de sábado. Corta aí pra vinheta, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Depois não pode. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Que saudade de conversar com vocês assim, de forma mais de cara lavada, de cara limpa, num vlog de sábado que está de volta depois de um hiato enorme, né? Um vlog de sábado geralmente eu faço quando tem algum assunto assim polêmico, alguma coisa que eu gostaria de me manifestar. E, caras, nas últimas semanas eu tenho visto uma movimentação de torcidas organizadas de consoles, né? Acerca de manifestações sobre Starfield, Starfield, o campo das estrelas, o novo jogo da Bethesda, Bethesda que desenvolveu Skyrim, The Elder Scrolls V, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Pois bem, o nosso querido patrocinador do Pode ou Não Pode, Marcel Oxarmoso, mandou pra gente aqui um Series S e, obviamente, tem duas semanas mais ou menos que eu estou jogando Starfield. A gente fez três lives, né? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer a quarta até a estreia desse vlog de sábado. Eu estou gravando na quarta-feira. Olha só que interessante, né? Essa semana está corrida, quarta-feira, o babá da minha filha está em casa, então eu aproveitei pra gravar alguns vídeos pra vocês, inclusive o vlog de sábado. Então eu vi, pessoal, essa movimentação em cima do Starfield. De um lado, pessoas defendendo cegamente o game como se ele fosse uma obra-prima absoluta, né? Um jogo que não pode ter defeitos. E de outro lado, uma galera que odeia o jogo massivamente, uma galera que quer destruir o jogo, uma galera que quer destruir os sonhos e as viagens espaciárias. E aí eu fico pensando assim, caramba, cara, de novo isso? Então quer dizer que toda vez que a gente tiver um lançamento exclusivo pra um console, um sistema, né? Não é exclusivo de Xbox, o Starfield, você pode jogar no PC também. Mas toda vez que a gente tiver um jogo exclusivo da Microsoft, pronto, né? Um jogo exclusivo da Sony, um jogo exclusivo da Nintendo, né? Que não tem outros consoles, a gente vai ter essa guerrinha? É isso mesmo que você quer? Você quer ser massa de manobra de alguma empresa? Vocês acham que isso começa como? Vamos colocar nossa cabecinha no lugar, em ordem, né? Quando você tem uma multidão defendendo, de forma cega, inclusive, uma marca, vocês acham que essa marca fica feliz ou triste? Óbvio que ela fica feliz. A gente tá fazendo propaganda gratuita, né? A gente tá expondo ao máximo essa marca, né? Eles ficam muito felizes e ganham muita grana com isso, né? Então eu acho que a gente tem que pensar muito antes de vestir uma camisa de qualquer empresa, cara. Uma empresa, uma sociedade anônima, uma empresa de capital aberto, né? Eles só visam única e exclusivamente uma coisa, lucro. Eles querem grana. Eles respondem ao quadro societário, cara. Eles não querem saber se o que ele está vendendo é bom ou ruim. Ele quer saber se dá grana ou não, tá? São todas assim, sem exceção. Você quer uma empresa que quer prestar um bom serviço? É uma empresa pequena. Um MEI, um microempreendedor individual. Esse quer prestar um bom serviço. Ele quer fazer a clientela dele, né? Agora, capital aberto? Meu amigo, abre a sua cabeça, meu amigo, minha amiga. Essa galera que é louco. Essa galera quer que você trabalhe de graça pra eles, né? Alavancando ao máximo possível o jogo deles. E a concorrência quer que você faça o quê? Que você fale mal. Que você fale mal. Que você fale que o outro jogo da outra desenvolvedora é melhor. Então vamos parar com essa besteira. Vamos todo mundo se abraçar. Se abraçar contra quem explora a gente. Vamos falar bem do que é bom. Vamos falar mal do que é ruim. E vamos experimentar as coisas antes de chegar a uma conclusão. Não há problema algum em você assistir uma live e pensar assim. Tá aí, não tô gostando não. Não vou comprar. E você pode comentar isso na live. E é legítimo que você comente isso na live. E você pode também comentar que você gostou. Pô, legal, cara. Fiquei interessado. Quero esse jogo. Tudo isso é legítimo. O que não é legítimo é você se deixar levar por uma propaganda provavelmente plantada, né? na comunidade gamer e você seguir cegamente uma massa, né? Você vira massa de manobra. Tá? Então calma. Calma, calma. Calma quando você vê um jogo num videogame que você não tem e que você não curte tanto assim. Tá? E calma também se o jogo é do seu videogame e você curte esse videogame. Tá? Quando você quiser não ver os defeitos desse jogo. Todos os jogos têm sensação de que possuem algum defeitinho. Né? Alguma coisa que incomoda. Né? A gente tava jogando o Starfield na terça-feira. Na terça no espaço. E o pessoal no chat tava falando sobre o olhar sem alma dos NPCs. Né? Eu fiquei pensando sobre aquilo. Fiquei pensando sobre aquilo. Cara, realmente o olhar pode ser que esteja um pouco esquisito. Poderia melhorar um pouco isso. Não senti isso em todos os NPCs não. Senti alguns. Né? Agora, achei o jogo lindo. Né? Achei o jogo gigante. Vou precisar fazer uma faculdade pra poder entender ele direito. Né? Porque o jogo tem tantos elementos que você fica meio perdido. Principalmente eu quando sou um grande jogo do videogame. Muito pelo contrário. Tô abaixo da linha da mediocridade. Mas é um jogo que promete. Tem muita gente falando que ele pode ser Game of the Year. Né? É... Tem gente que fala que não. Tá? Que ele deixa a desejar se você comparar outros jogos. Tá? E isso também não me importa porque... Vou ser sinceros. O GOTS também não é tão legítimo assim. Né mesmo? Então, esse vlog de sábado foi mais pra falar pra vocês... Calma, gente. Calma. Tá tudo bem. Você pode não gostar de um jogo. Você pode gostar de um jogo. Você pode gostar de um jogo e ver defeitos nele. Você pode não gostar de um jogo e ver méritos nele. Tá tudo bem. Tá tudo ok. Não trabalhe de graça pra uma empresa você consegue. Então é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês. Posso ter falado um monte de besteira aqui mas tá tudo bem porque este é o vlog de sábado e este é o momento que eu tenho para falar aquilo que eu quiser e ser ou não bem recebido por você que tá assistindo o vídeo. Valeu? Então deixa o comentário aí que eu quero saber a opinião de você. Eu quero saber a opinião... A sua opinião. A opinião de você não. A opinião de vocês. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários que a gente vai conversando por ele. Se você gostou do seu vídeo é seu vídeo. Não esquece o seu likes não esquece o seu likes e se você quiser avisar ou não pode melhorar ou não pode melhorar a sua parte técnica tem aí um botãozinho. Seja membro a partir de 799 centavos por mês você ajuda a gente a melhorar sim a parte técnica ou a comprar fráusas. Eu decido isso no final do mês. Valeu? É isso. Os créditos vão subir. Obrigado. Bom sábado. Obrigado. 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 Obrigado.